Oi meus amigos, tudo bom? Olha só o que eu adquiri lá no Alic Express Olha só que coisinha show de bola Vocês sabem o que é isso? Pessoal, isso aqui é para você alinhar a sua luneta Isso aqui é para montes baixos Isso aqui é para montes altos E isso aqui como você utiliza ele Depois eu vou fazer um videozinho para vocês Mas basicamente É isso aqui Você vai colocar aqui dessa maneira Vai soltar esses parafusos aqui em cima E vai colocar este nivelador de luneta Dessa maneira aqui assim E aí ele vai deixar a luneta alinhado Com o chassi da Arma Te dando muito mais precisão Tem que estar solto aqui Depois eu vou mostrar como é que faz Mas é bem bacana para você utilizar isso aqui Olha só, show de bola Esse aqui é para trilhos altos Igual a esse E esse aqui é para trilhos mais baixos Tá bom? Novidade aí Basta acessar o link aí do Alic Express Se você gostou desse produto Para comprar o celular, viu? Muito show de bola Depois eu vou fazer um video prático aí para vocês E aaebecause Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí